Fala aí, galera! É o Doug aqui. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre Mobile Learning. Então, o que é Mobile Learning? É um conceito um pouco recente e a gente pode tentar traduzir como aprendizagem móvel. Então, não é só você aprender enquanto você está se movimentando. É muito mais profundo do que isso. Mobile Learning é uma tendência hoje que nós temos, porque nós temos muitos espaços, muitos tipos de aprendizagem, mas o nosso tempo continua o mesmo. O nosso dia continua de 24 horas e as jornadas de trabalho estão aí, as jornadas de estudo estão aí e a gente precisa buscar aprender em vários lugares e em vários espaços diferentes. Logo, criou-se esse conceito para que nós possamos aprender e estudar enquanto nós estamos nos movendo, ou entre um trabalho ao outro, ou enquanto nós estamos no carro, ou no trânsito, ou no final de semana em algum lugar, sempre é uma boa oportunidade de aprender, ainda mais quando aquilo que nós vamos aprender nos interessa. Então, até a maneira de nós pensarmos o material didático influencia quando nós pensamos em Mobile Learning. Se você não tem pensado nisso, você vai sugerir as maneiras mais tradicionais de materiais de ensino, como os livros, apostilas e tal. Não que isso seja ruim, é muito bom e funciona muito bem. Porém, eu posso pensar em outras maneiras de se pensar o material. Eu posso, por exemplo, em vez de disponibilizar o conteúdo em um livro, eu posso disponibilizar em um podcast, onde o aluno pode ouvir o conteúdo durante a sua jornada. Ou melhor, posso disponibilizar uma videoaula para que o aluno possa assistir aquele conteúdo em casa e fazer uma avaliação ali mesmo. Então, a maneira como nós pensamos o material didático também é impactada quando nós pensamos em Mobile Learning. Os ambientes virtuais de aprendizagem também estão se tornando cada vez mais responsivos, mais amistosos para o usuário, para que o usuário possa acessar tanto de dispositivos fixos, como os desktops, como dispositivos móveis, como celular e tablet. E não é só aprender pelo celular, não é só assistir uma matéria pelo celular. É todo um conceito que implica em como é uma melhor experiência de consumir material enquanto você não está num ambiente formal de ensino. Vale lembrar que 2015 foi considerado um ano muito importante para o Mobile, porque em 2015, lá para o metade do ano, foi considerado o Mobile Day, o dia em que a quantidade de acessos à internet em dispositivos mobile superou e muito esse acesso à internet em dispositivos fixos. Isso quer dizer que as pessoas acessam muito mais a internet enquanto estão no trânsito, na rua, no Uber, no ônibus, ou se movimentando, ou até mesmo nos seus espaços de trabalho pelos seus dispositivos móveis, do que quando elas estão ali paradas trabalhando ou em casa estudando, através de dispositivos fixos de conexão. Isso é muito importante. O nosso aluno está chegando na sala de aula com essa mentalidade mobile. Ele não quer ficar lá sentado e lendo um livro. Ele tem que ter um momento sim no livro, mas ele também precisa ter a oportunidade de aprender pelo celular, por um aplicativo, por um podcast, por um vídeo, por um ambiente virtual de aprendizagem que pode ser acessado por um dispositivo móvel e assim se dá a aprendizagem mobile. Muitos cursos já estão assim. Nós temos várias plataformas de educação que já estão totalmente adaptadas ao mobile. Temos a ideia de uma curseira e vários outros aí com cursos gratuitos ou não gratuitos. Vale a pena você experimentar, ver como essa aprendizagem é pensada e começar a incluir isso na sua educação ou na educação dos seus alunos. Diz pra mim, você gosta de aprender usando o celular? Você já experimentou fazer um curso à distância? Tem gente que ainda tem muito medo e diz Ah, eu não consigo me organizar pra isso, eu não vou conseguir aprender. Saiba que a possibilidade de educação de um curso mobile, ela é 100% garantida. É só você se dedicar e fazer um curso do que te interessa ou um curso que esteja adequado à sua maneira de aprender. Bom, eu sou o Doug e eu falei um pouquinho sobre o mobile learning. Até!